Muito bom, agora a sua relaxada, tu deixaste a tua sombrinha, deixaste tudo logo. Ah, pra dar um tempo pra meus braços, né? Eu tô carregando as cozaradas todas, ó. Fiz compra hoje, ó, meu Deus do céu. Deixa um pouquinho ali descansando, né? Querido, qual é a novidade que tens pra nós? Vamos perguntar pra nossa Maria. Maria. Quer saber do tempo? Eu sei que vocês... A nossa tá enhovada. É. Quer saber do tempo? Vamos saber do tempo? Porque a Maria Cotinha falou que já tá recebendo o convidado, né? Qual foi o perigo de botar a sala? Tá enhovada ela. Não, não cabe. É, ela é uma especial... Ela é, querido, assim, uma raridade nesse mundo. Tu sabes que um lanço de tainha, quando ele vem, ele vem... Aí eu sou o bagre. Tu és o bagre? Não, o lanço... Vai me chamar de bagre. Deixa eu te dizer uma coisa pra ti. O lanço de tainha vem 5 mil tainha, vamos supor. Vem 100 ovadas, que são as que todo mundo quer, Galega. Aí, ó, agora eu vou... Tu és essa tainha ovada aí. E eu sou o quê? Tu és o baiacu. Sobrou, é? Sobrou. Ah, perguntou, né? Ah, mas o baiacuzinho faz coceirinha da barriga. Baiacu, dá vindo baiacu incha. E tem baiacu que come, né? Tem, tem baiacu, tem cada baiacu que nem te conta. Tchau, tchau.